Fala galera, beleza? Opa, cadê? Tá mexendo no celular aqui. E aí seus loucos, beleza? Como é que tá? Mais um vídeo aqui na Costa TV, um pouquinho mais tarde do que o planejado, né? Normalmente eu solto os vídeos meio-dia. Eu tava sem internet mais cedo, voltou agora, teve uma atualização na minha internet, agora eu tô com 600 MB de up, 600 MB de download, está incrível, incrível. Bom, aproveitando essa internet, tô fazendo minhas lives na Trovo, né? Dei uma migrada da The Live, a The Live, como eu já expliquei em outros vídeos, né? A The Live tá um pouco deixada de lado, sem muitas atualizações, recursos e tudo mais. E a Trovo tá bem interessante no momento, então eu estou fazendo minhas lives na Trovo. O link tá aqui na descrição, é só procurar lá TIF117, vai achar fácil aí também. E eu também quero comentar aqui sobre os parabéns que eu recebi aqui, tanto da Contentos, né? O perfil oficial da Contentos e também da CosBrasil, né? Aqui na CosBrasil, parabenizando aqui pelo evento que a gente teve de Halloween, em que o meu vídeo recebeu mais de mil dólares, quase mil e duzentos dólares de donation durante esse evento. E eu agradeço demais, demais, demais a todos, cara. Vocês sabem que eu gosto de agradecer durante os meus vídeos. Agradeço demais. Agradeço demais aos meus amigos. Eu chamo de amigos mesmo. Pessoal que me acompanha há muitos anos aí, diariamente. E passou junto comigo o que eu passei ano passado, né? A tentativa de destruição total da minha vida e da minha família. E vocês estiveram comigo. Ontem eu tava até comentando em live, né? Eu vi muita gente omissa na internet. E por isso que eu resolvi fazer esse vídeo também. Muita gente me perguntando sobre isso. E muita gente, assim... Eu acho que muita gente viu o que tava acontecendo. Acho não. Com certeza estavam vendo o que tava acontecendo. E ficaram calados, né? E não se posicionaram. E foda-se o TIF, tá ligado? Foda-se. E tipo, são pessoas... Não é nem questão de cobrar posicionamento. É porque hoje são essas mesmas pessoas que tão falando de cancelamento. Tá ligado? Hoje eles são contra cancelamento. Mas naquela época, num dos maiores cancelamentos da internet. Aquilo sim é um cancelamento. Não é um... Ah, o cara foi xingado. Não. O bagulho foi outro nível. Nós estamos falando de ameaças real. Ameaças divulgando o endereço da minha mãe. Desse nível, cara. Pra pior. E eu não vi uma comoção de nada. Então eu acho que eu sempre... Desde o começo do YouTube... Vocês sabem que eu nunca fui de... Ter amizade com muitos youtuberzinhos. Galerinha de network. E tudo mais. Eu tinha amizades com algumas pessoas ali. Tipo o BRKS Edu. O Nando Moura. O Luan Gameplay. Alguma... Um ou outro ali. Mas nunca fui tipo... Nossa... É... Vou bajular. Vou querer ser super amigo desse cara e tal. Porque eu sempre... É... Eu sempre gosto de confiar. Gosto de ter amigos assim próximos. Pessoas que estão comigo no dia a dia. Né? Que você vai criando aquela confiança. No dia a dia. E eu agradeço demais. Todos que deram a cara tapa naquela época. Porque foram muitos. Foram muitos. Né? Durante o cancelamento. O pessoal que me acompanhava. Cara... Eu... Lógico que eu ficava triste. Tipo... O cara virava e falava assim... Mano... O Tiff não é racista. Ele não é nazista, mano. Estão pegando piadinha. Coisa que nem foi ele que falou. E estão atribuindo a ele. Estão imputando crime a ele. Porra... O cara tem família. O cara tem uma história. Vocês estão jogando tudo no lixo. Por causa de uma... Pincelada numa frase. Numa live. Que não foi direcionada pra ninguém. Tá ligado? Uma piadinha do capim. Um memezinho no Twitter. Estão querendo destruir completamente a reputação. A vida do cara. Tá ligado? Então muitos fizeram isso. E eu tenho uma profunda gratidão. Por todos que fizeram isso. E... Uma eterna gratidão. Infelizmente também teve alguns... Que se aproveitaram disso, né? Enfim. É... É foda, cara. É um... Sempre é um assunto delicado pra tocar. Porque eu... Muitas vezes... Eu... Vira e... Volta e meia eu comento sobre isso. Porque é uma coisa que me afeta até hoje. Até hoje tem gente. Vários perfis. Né? Que vem até o meu perfil me chamar de racista. Tá ligado? Rolou. Os caras foram lá. Pegaram os trechos da live. Enviaram. Foram no Ministério Público. O Ministério Público mandou pra Polícia Federal. A Polícia Federal fez a investigação. Não achou crime algum. Não achou prova. Arquivou o processo. Nem teve uma iniciação de um processo. E mesmo assim estão lá. Imputando o crime o dia inteiro. Tem gente que fala... Ah, processa. Cara, como é que eu vou processar a internet inteira? Não tem como. Eu não tenho poderio financeiro pra isso. Tá ligado? O que eu tô fazendo é continuando o meu trabalho. Fazendo meus vídeos. Dando minha opinião. Jogando meu videogame nas minhas lives. E eu agradeço demais, cara. Todo mundo que me acampou. Todo mundo que me ajuda. Todos esses anos aí. Vocês são foda pra caralho. Vocês sim são irmãos. Meus que eu fiz ao longo dos anos aí. E isso aqui, né? Você vê a COS aqui. Muita gente fala... Ah, o Tiff tá na Trovo. Tá na The Live. Tá na COS. Ha, ha, ha. Eles comemoram, né? Ha, ha, ha. Ele está no submundo da internet. Não tem problema. Tô fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz. Que eu gosto de fazer. Interação. Fazer o entretenimento com a galera. Rir. Contar caso. Dar risada e tudo mais durante as lives. Passar as novidades que tem de Xbox. Porque se depender da mainstream. A gente não tem nada. Né? Então, assim... Pra essas pessoas eu agradeço demais. Infelizmente eu tive várias decepções ao longo dos anos. Né? Várias decepções. E uma delas foi o Nando Moura. Né? Eu nunca peguei assim pra falar. Pra, tipo... Fazer postagem no Twitter. Ou fazer algum vídeo específico. Tudo mais. Porque realmente foi uma das que... Assim, me deixou muito chateado. Tá ligado? Tenho certeza que ele tá vendo esse vídeo. E... E ele me conheceu. Ele sabe. E eu fiquei muito chateado. Porque eu era um cara... Que eu acompanhava o Nando Moura há muitos anos. Muitos. Mas muitos anos. Muitos anos. Né? E foi um cara que... Ao longo desses anos. Óbvio. Ele também... Todo mundo comete erros. Né? Erros e acertos. Teve muitas coisas que ele falou. Que eu repensei. Sobre algumas opiniões minhas. E tudo mais. Teve muitas coisas que ele falou. Que eu discordei. Vem em mente. Né? Muita gente me pergunta. Ah, você parou de acompanhar o Nando Moura. Por causa da... Que agora ele é contra o Biruliro? Não, cara. Pra quem me conhece. Tá ligado? Que hoje em dia eu entrei num... Acho que a minha... Eu evoluí como pessoa, né? Eles gostam de falar isso, né? Você evoluiu como pessoa. A minha evolução foi nível Bitcoin. Tá ligado? Eu tô um pouco me lixando. Óbvio. Às vezes, volta e meia. Às vezes eu comento alguma coisa sobre política. Sobre algumas decisões. Sobre questão... Ah... De moral. Né? É questão... É... Enfim. Várias coisas que envolvem, no final das contas, política. Mas esse negócio de... Ah, você tem que defender esse político. Você tem que atacar esse político todo dia. 24 horas e tal. Não sei o que. Esse negócio... Esse tipo de coisa. Já não... Tá ligado? Eu já entrei numa mentalidade que o Brasil não tem jeito, cara. Tá ligado? O sistema tá aí. Tá forte. É foda. E não vai mudar. Querendo fazer coisinha ali, coisinha ali. Não vai mudar desse jeito. Isso é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Então, na minha opinião, o que eu tô me dedicando é fazer o meu. Tá ligado? Vamos fazer o meu. Vamos pagar os meus boletos aqui. Foda-se. Junto dos meus amigos aqui. E o Nando Moura... Eu fiz esse compilado desse vídeo aqui. Do Nando Moura. Porque isso aqui não foi ninguém que me contou. Foi algo que eu fui notando conforme passando os anos. E nós vamos assistir aqui. Eu fiz esse compilado. E é um negócio... É... E é triste, cara. Tá ligado? Que era um cara que eu sempre admirava. Que eu gostava de ver a opinião dele. Por mais que muitas vezes eu discordava. Tá ligado? Já vi várias tretas dele com outros caras. Outros youtubers. Aí eu ia no vídeo do cara pra ver o argumento do cara e tudo mais. Enfim... E a gente teve um contato também. Eu tenho muita amizade. Eu gosto demais do assessor dele, do Vini. Cara... Esse cara aí é tipo... É um irmãozão. Tá ligado? Só que isso aqui... Isso aqui me decepcionou bastante. Então o pessoal pergunta... Ah, Tiff, você não acompanha o Nando Moura? Não sei o quê. Por quê? O que aconteceu? Eu vou mostrar o que aconteceu. É simples de entender. Se você acompanha o Nando Moura, você devia ter um pouquinho de percepção pra ver o que acontece. Por exemplo, aqui. Sobre o Tiff fazer guerra de consoles. O Nando Moura fez vários vídeos, né? Vamos falar assim, entre aspas, me criticando por fazer guerra de consoles. Não de uma forma desrespeitosa, mas tipo assim... Na internet existe um negócio que é assim... Na hora que você faz uma crítica, por mais respeitosa que seja, vai ter a galera mais extremista. Então, por exemplo, vamos escutar o que o Nando... Sobre eu fazer guerra de consoles. O que eu sempre falei aqui... Falei pro Tiff, inclusive, que sempre achei essa guerra de console um negócio idiota, cara. Um negócio que não leva absolutamente nada. Nunca levou absolutamente nada. Então, né? Sempre ele falou isso comigo. Só que assim... Quando ele fala isso publicamente, o que que acontece? Vem um monte de perfil, milhares de perfis. Ah, você é um crianção. Não, haha, você fica fazendo um cara de console, seu crianção, não sei o que. Querendo me desmoralizar. Entendeu? Eu entendo que ele não fez isso na maldade, na época. Mas é uma coisa que eu aprendi na internet. Quando você fala alguma coisa... Ah, do mesmo jeito que eu tô fazendo esse vídeo, né? Tentando fazer de maneira mais respeitosa possível. Eu sei que vai ter gente que vai lá no Nando Moura e xingar pra caralho e tudo mais. Tá ligado? Mas eu só tô mostrando porque que eu parei de acompanhar ele. Então assim, aí quando rolou aquele meme do Halo, né? Que inclusive foi engraçado. A própria Microsoft abraçou isso. A gente zoou pra caralho. Os amam esse meme. Aí, né? Os irmãos piolongos lá, né? Os piologos. Eles faziam a guerra de console. Aí vamos ver como que o Nando agiu conforme isso. Eu tô falando... Isso aqui é tudo que eu assisti. Eu lembro dos nomes dos vídeos, desses vídeos e tudo. Olha, é o seguinte. Se a galera aí zoando o Xbox, vocês já foram longe demais. Chega desse negócio. Chega disso. Vocês estão magoando o sentimento de muita gente. Vocês estão magoando os meus sentimentos aqui. Quando vocês zoam o jogo. É o cara que se dane, meu amigo. São os irmãos piolongos ali, ó. Sento rei. Mas eu acho barato, cara. Essa guerra de console aí. Sinceramente, eu só acho graça. Então assim. Quando eu faço a guerra de consoles, é infantil. É não sei o quê. Eu tenho que parar. Quando os irmãos piolongos fazem. A internet faz. Aí é engraçado. Entendeu? Tá ligado? Então isso foi uma observação que eu fui vendo ao longo do tempo. Eu não sei o que eu fiz. Tá ligado? Pra causar esse tipo de coisa. E é uma coisa que eu sempre apontei. Que acontece na mainstream. A mainstream sempre foi assim. A mainstream sempre foi. Ah! Nossa! Você zoa a Playstation. Nossa! Como você é tóxico. Comunidade gamer tóxica. Vamos amar todos os consoles. Blá, blá, blá. Isso vindo de jornalistas e tudo mais. Aí na hora que sai um negócio de Xbox. Eles vão lá e começam a fazer piada. Fizeram fazer piada com o formato do Xbox. Nossa! É um frigobar. Uma geladeira querendo diminuir o bagulho. Ah! Aqui o meme. O gráfico. Lixo. Blá, 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 blá. Entendeu? Então sempre foi uma observação minha. E com o Nando Moura não foi diferente. Infelizmente. Isso ainda é uma coisa assim. Vamos falar assim. Pequena. Mas influenciava também na época. Eu recebia muitas mensagens. Né? Gente falando. Até o seu amigo Nando Moura te desaprova com a relação que você faz no seu canal e tudo mais. E aí são as mesmas pessoas que também... Aí estão lá. O mesmo cara que vem pra mim e fala que eu sou um crianção que fica fazendo guerra de consoles. Sendo que todo mundo faz guerra de tudo. Todo mundo, cara. Qualquer idade. Tem gente discutindo sobre séries, sobre anime, sobre games, sobre futebol. Mas o de videogame aí... E de videogame contra Xbox, né? Aí é tóxico. É sem graça. É desnecessário. É infantil. E tudo mais. Eu já cansei de mostrar isso aqui. E querendo ou não, aí o mesmo cara que vem pra mim e fala que... Ah! Ia no meu canal no YouTube. Ah! Você é um infantil aqui. Nem o Nando Moura que é seu amigo. Ele concorda com o seu canal e tudo mais. E aí na hora do... Aí o irmão piô logo lá, vai lá, faz uma zoeira lá. Aí todo mundo... O mesmo que vieram me criticar, tá dando risado. Aqui foi quando pegaram, né? A época do cancelamento, quando pegaram o meme do Capim. Interpretaram do jeito que quiseram. Pegaram algumas piadas em live. São piadas feitas de forma aleatória. Não direcionadas a ninguém. Né? Capim fazendo piada com Doritos. Eu fazendo piadinha com um jogo. Eu zoando um código. Vocês têm noção do que é isso? Eu tô zoando um código. Um código. Um código. É um código de um jogo. Eles pegaram lá, pincelaram aquilo ali, porque eles já estavam... É uma live, entre aspas, fechada. Um canal que era recomendado pra maiores de 18 anos. Sempre. Sempre na descrição do Xbox Mil Grau tava lá. É um canal que fala muito palavrão. É um canal que faz piada pesada. E é um canal que a gente recomenda pra maiores de 18 anos. Tanto que o próprio analytics do YouTube mostrava que mais de 97% do nosso público tinha mais de 18 anos. E a maioria entre 24 e 35 anos nessa faixa etária. Tipo, mais de 80 e tantos por cento. Enfim, mesmo assim, né? Porque eles tinham inveja, raiva e tudo mais, né? Uma turminha dos canceladores que a gente tá lá. Foram lá, pincelaram aquelas piadas, pincelaram não sei o que. Pegaram o meme do Capim, ó. Senta pau neles. E aí, tipo o Nando Moura, que poderia ter sido uma grande voz a nosso favor, porque ele conhecia a gente. Aí ele fez esse vídeo aqui, ó. Ele fez um vídeo comentando, ó. Respeito do mil grau que as pessoas perguntam aqui. É extremamente triste isso daí que aconteceu. Acho que pra todos os lados. Um desrespeito com as pessoas. Isso não é brincadeira, porque ofende a própria dignidade humana. Então assim, aí você vê qual foi o tom dele. E na hora que ele fez esse vídeo, naquela época, eu nem o critiquei. Porque eu falei assim, a minha impressão é que ele tava sendo um paizão, tá ligado? Tipo assim, puxando a orelha. Por mais que eu discordasse dele, porque o que fizeram com a gente foi covarde, foi uma injustiça, foi nojento o que fizeram com a gente. Vocês têm noção o que é ligar pra sua mãe e ameaçar ela de morte? Vocês têm noção o que é te perseguir em tudo, quanto é lugar que você vai até hoje me persegue? Qualquer lugar que eu vá, eles estão lá mandando e-mail pras empresas. Aí tem gente que fala, ah, você vai ter que sair daí. Você acha que se eu não arrumar um emprego aqui na minha cidade, alguma coisa, eles não vão lá ligar pra aquela empresa e mandar o seu dossiê que eles montaram contra mim pra tentar foder a minha vida pra sempre? Né? Pra sempre. Então assim, e na época do cancelamento, apoio que eu tive, suporte que eu tive, tanto moral quanto financeiro, porque eu gastei também uma fortuna e ainda gasto com advogado, veio da onde? Veio da galera que me assiste há anos. Que me assiste há anos. Então são esses os meus amigos. E aqui foi, né? Aí depois, o que aconteceu? Aí quando eu vi esse vídeo do Nando Moura, eu tive essa impressão. E, né? Tipo, ah, ele tá puxando a minha orelha, mas ele tá meio por fora do que tá acontecendo. Só que logo depois aconteceu um negócio do Léo Lins. Parece que a mulher do Léo Lins falou um negócio, ah, virou pra ele, ah lá, ele parece um autista. Fazendo uma piadinha, né? E tentaram acabar com a vida do Léo Lins. Aí ele fez um vídeo sobre isso. Se você não gostou de alguma piada do Léo Lins, eu não gostei de várias. Mas, meu irmão, essa piada eu não gostei não, cara. Hoje em dia as pessoas não se satisfazem com isso. Elas precisam realmente arruinar a vida da pessoa. Ele e a esposa foram vítimas de uma injustiça absurda. Tá ligado? Eu não sei se vocês conseguem, mas... Conseguem entender como que eu me sinto escutando um bagulho desse? De um cara, assim, que me considerava e eu considerava ele como amigo? Sabe? Então, no meu caso, era pedrada. Mais pedrada ainda, mais pisoteio em cima de mim. E, nesse caso, se você não gosta da piada dele, só critica, né? Aquele tom de, tipo, ah, não gosta da piada, não consome o conteúdo. Ele fala mais ou menos isso no vídeo completo. Quem quiser, deixei os nomes aparecendo ali. Ah, ele foi... Foi uma extrema injustiça o que fizeram com ele. Sabe? E vamos continuar aqui. Aí depois teve o caso do Monarca agora, que perdeu... Perdeu um patrocínio do iFood por causa de uma fala lá que eles estão acusando ele de racismo. E que agora eles estão tentando explicar o contexto. Você vê como que muda, né? Como que o mundo mais não demorou nem um ano. Agora tem um contexto, né? Agora temos que... Todo mundo sabe que o Monarca não é nenhum tipo de racista, nem homofóbico, nem nada do tipo. Ele só tem aquelas ideias totalmente libertárias na cabeça dele, que na cabeça dele fazem muito sentido. E ele fez uma pergunta imbecil, só isso. Mas ser cancelado dessa forma, eu acho zoado. Então, assim... É por isso. Entendeu? Não tenho raiva dele, não... Nossa, mas isso aí é pra galera que fica até hoje me perguntando. Pô, Tiff, e o Nando, seu amigo, não sei o quê? Por que você não acompanha ele mais? Porque eu já comentei algumas vezes, né? A galera perguntou, ah, você viu o vídeo no Nando lá? Eu falei, mano, não acompanho mais. E ficava quieto, sempre fiquei quieto, calado, até hoje. Então, eu espero que com esse vídeo, parem de ficar me perguntando por que eu não acompanho mais o Nando Moura. Beleza? Forte abraço a todos aí. Fui. Fui.